O Presidente da República, João Lourenço, já se encontra em Saurimo, capital da província da Alunda Sul, para uma visita de trabalho de dois dias a esta região leste. Acompanhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado recebeu cumprimentos de boas-vindas do governador Daniel Félix Neto e da população. De acordo com a agenda, o Presidente da República reúne-se ainda esta tarde com o governador provincial para enterar-se das realizações locais. Já no segundo dia, sábado, e na condição de líder do MPLA, João Lourenço irá dirigir-se à população num ato de massas, tendo como mote o período que antecede as eleições do dia 24 de agosto. O ato político de massas, que contará com a presença de militantes, simpatizantes e amigos do partido, terá lugar no bairro X ainda 2, arredores da cidade de Saurimo. Antes de dar o ato, o Presidente João Lourenço inaugura nova sede do Comitê Provincial do MPLA, na Alunda Sul.